Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de maio de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Ares, hoje é um dia para abraçar a leveza e alegria em cada momento que você vive. O universo convida você para uma nova oportunidade, um novo começo movido pela alma, que deve ser explorado com entusiasmo e alegria. É importante que você deixe de lado esforço e ansiedade excessivos para controlar os resultados. A carta do enforcado ao contrário sinaliza que você pode estar sentindo uma pausa ou uma sensação de suspensão, mas lembre-se, este é simplesmente um chamado para olhar as coisas de uma nova perspectiva. Hoje, Ares, a força não reside na ação forçada, mas na capacidade de deixar ir e confiar no fluxo do universo. Você pode sentir que abrir mão do controle é um desafio, mas é precisamente na rendição que você encontrará seu verdadeiro poder hoje. Deixe que as palavras, Eu me rendo se torne em seu mantra. Ao fazer isso, você permitirá que a orientação divina flua para você e ilumine seu caminho a seguir. É um excelente dia para realizar atividades que te encham de felicidade e te mantenham no presente. Seja saboreando uma bebida refrescante, passando bons momentos com os amigos ou até mesmo aprendendo algo novo, encontre o que realmente ressoa em seu coração agora. Em momentos em que surge a tentação de cair em velhos padrões de estresse ou preocupação, lembre-se de que seu trabalho é simplesmente definir intenções claras e positivas. Liberte-se do fardo de como essas intenções se manifestarão e, em vez disso, permita que o universo lide com os detalhes. Confie que você está sendo guiado para tudo o que deseje e muito mais. Ares, hoje também é um dia para reconhecer e liberar quaisquer sentimentos de indignidade ou carência que você possa ter observe o seu mundo externo e lembre-se de que ele não define o seu verdadeiro eu ou o seu potencial. Você é digno de grandes coisas e, ao permanecer alinhado com essa verdade, atrará naturalmente situações e oportunidades que correspondam aos seus desejos mais profundos. Conecte-se com a energia receptiva e intuitiva do seu ser. Esta é a chave para navegar o dia com graça e eficácia. Ao permitir que esta energia e o guie, você estará preparado para agir com confiança quando chegar a hora de avançar energeticamente. Hoje, Ares, lembre-se que o equilíbrio entre receber e agir o levará à clareza e à satisfação que tanto almeja. Avance com o espírito leve e o coração aberto, aproveitando o processo e confiando que o caminho que você está percorrendo é exatamente onde você deveria estar. Leitura de tarô de hoje para o seu signo 2 de paus Esta carta abre a sua leitura sugerindo que hoje é um dia de planejamento e expectativa. Você pode estar em um ponto em que está considerando seus próximos passos ou planejando um projeto futuro. O 2 de paus incentiva você a tomar a iniciativa e começar a agir de acordo com seus planos. Este cartão também pode indicar uma decisão que você precisa tomar, convida você a expandir seus horizontes e considerar opções nas quais talvez não tenha pensado antes. 3 de paus Seguindo o 2 de paus, o 3 de paus sugere que seus esforços começarão a dar frutos. Esta carta é um bom presságio de progresso e sucesso nos projetos que você iniciou. Indica que você está no caminho certo e que deve começar a ver os resultados de suas ações. A mensagem aqui é avançar com confiança e otimismo. D. Pops Apresentando um elemento de mistério e profundidade, D. Pops aconselha você a prestar atenção à sua intuição e às mensagens sutis do universo. Esta carta está fortemente ligada ao conhecimento oculto e à sabedoria interior. Hoje, pode ser importante reservar um momento para refletir e meditar. Ouça a sua voz interior e preste atenção aos seus sonhos e palpites. Rainha de Ouros Representando abundância e cuidado, a Rainha de Ouros sugere que hoje você pode se encontrar em posição de oferecer ou receber apoio e conselhos práticos. Esta carta incentiva você a manter os pés no chão e administrar seus recursos com sabedoria. Se você estiver dando conselhos, faça-o com amor e praticidade. Se você estiver recebendo suporte, aprecie a confiabilidade e a estabilidade que isso lhe traz. Sete de Copas Esta carta surge como um lembrete de que as opções e oportunidades podem ser muitas, mas é fundamental manter o foco e não se deixar levar por ilusões ou fantasias. O Sete de Copas alerta sobre a possibilidade de confusão emocional ou decisões desinformadas. Certifique-se de ver as situações com clareza e escolher com base na realidade, não no desejo. Roda da Fortuna Finalmente, a Roda da Fortuna lembra que a vida é cheia de ciclos e mudanças. Este dia pode trazer uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Esta carta é um lembrete de que toda mudança faz parte do ciclo natural da vida e que cada fase leva à próxima. Aceite as mudanças com graça e seja adaptável. Ares, sua leitura de hoje o convida a planejar com confiança e a agir em direção aos seus objetivos. Ouça a sua intuição e mantenha uma abordagem prática nas suas interações e na gestão dos seus recursos. Esteja preparado para algumas mudanças inesperadas e lembre-se que a adaptabilidade pode ser o seu melhor trunfo. Aproveite este dia para avançar ativamente em direção aos seus sonhos, mantendo-se fundamentado na realidade prática. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Ares, sua prosperidade está ligada à sua capacidade de se desapegar e confiar no universo. Pare de se esforçar demais e de tentar controlar o fluxo dos eventos, isso só levará a mais ansiedade e menos resultados. Em vez disso, concentre sua energia em estabelecer intenções claras e positivas para a sua situação financeira. Ao deixar ir, você permite que novas oportunidades de abundância se apresentem a você. É um bom dia para reavaliar seus métodos de gestão de dinheiro sob uma nova perspectiva. Se você se sentir preso ou estagnado, considere novas formas de investir ou poupar que possam estar mais alinhadas com seus valores atuais. Isto pode incluir qualquer coisa, desde a exploração de investimentos sustentáveis até a revisão do seu orçamento para garantir que este reflete as suas prioridades. Fique atento aos sinais do universo hoje. Você pode se deparar com uma oportunidade financeira inesperada ou com um conselho de alguém que mude a maneira como você pensa sobre dinheiro. Seja receptivo e aberto a essas mensagens, pois elas são guiadas por uma força superior que busca conduzi-lo ao seu máximo bem-estar. A sorte irá favorecê-lo se você mantiver uma atitude positiva e otimista em relação às suas finanças. Às vezes, simplesmente acreditar na possibilidade de sucesso pode abrir portas que antes pareciam fechadas. Aproveite esta energia favorável para lançar planos ou projetos que você havia adiado. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de maio são 22, 13, 36, 35, 24, 10. Amor diário Apaixonado, Ares, hoje é um dia para realmente ouvir o seu coração e deixar que ele o guie em direção ao que deseja em seus relacionamentos. Se você está em um relacionamento, é um excelente momento para compartilhar seus verdadeiros sentimentos e desejos com seu parceiro, criando espaço para honestidade e conexão profunda. Para os solteiros, a confiança no processo levará a encontros significativos. Em vez de buscar ativamente o amor, permita que o universo lhe apresente oportunidades de conexão. Sua energia atraente e disposição aberta tornarão mais fácil atrair alguém que realmente ressoe com você. Lembre-se de que o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Reserve um tempo hoje para se nutrir e amar a si mesmo. Isso pode significar reservar um tempo para meditar, desfrutar de uma atividade pela qual você é apaixonado ou simplesmente reservar um tempo de silêncio. Um eu interior feliz e saudável é a chave para atrair e manter relacionamentos amorosos saudáveis. Se você está enfrentando desafios em seus relacionamentos hoje, adote uma abordagem de não-resistência. Em vez de lutar ou forçar uma solução, simplesmente permita que as coisas fluam e se resolvam naturalmente. A paciência e a fé no processo podem revelar soluções inesperadas e mais harmoniosas. No trabalho No ambiente de trabalho, Ares, este dia pede que você se desapegue da necessidade de ter todas as respostas ou controlar todos os resultados. Sua carreira pode se beneficiar muito com sua capacidade de se desapegar e confiar que está sendo guiado para onde precisa estar. Se você se sente preso ao seu trabalho atual, considere este momento como um convite para reavaliar suas paixões e alinhar-se mais com suas verdadeiras aspirações. Você pode encontrar situações no trabalho que exijam uma abordagem mais intuitiva. Ouça sua intuição e confie em seus instintos. Às vezes, a melhor ação é aquela que parece certa internamente, mesmo que não faça sentido lógico naquele momento. Se você trabalha em equipe, este é um bom dia para promover maior colaboração e conexão. Contribua com ideias criativas e esteja aberto a sugestões de outras pessoas. A sinergia de uma equipe bem conectada pode levar a resultados surpreendentemente positivos e aumentar a satisfação geral no trabalho. Não se sobrecarregue com tarefas hoje. Priorize o seu bem-estar e faça pausas quando precisar. Uma abordagem equilibrada entre trabalho e relaxamento permitirá que você seja mais produtivo e eficiente a longo prazo. Saúde Quanto à saúde, Ares, hoje é fundamental que você preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você se sentir cansado ou esgotado, tome isso como um sinal para desacelerar e descansar o que precisa. A saúde não é apenas física, é também emocional e espiritual cuide de todos os aspectos do seu ser. Incorpore atividades que acalmem sua mente e fortaleçam seu corpo. Isso pode ser algo tão simples como uma caminhada tranquila ao ar livre, uma sessão de yoga ou até mesmo alguns minutos de meditação. Essas práticas podem ajudá-lo a manter um estado de equilíbrio e bem-estar. Nutra-se com alimentos que nutrem o corpo e a alma. Opte por alimentos frescos e minimais e o consumo de alimentos processados. Uma alimentação equilibrada irá fornecer-lhe a energia necessária para enfrentar o dia com vitalidade e força. Lembre-se também da importância da hidratação. Beber bastante água ao longo do dia é crucial para manter a saúde e ajudar o corpo a funcionar de maneira ideal. Faça disso uma prioridade hoje e você notará uma melhora em sua energia e clareza mental. Família e amigos A família e os relacionamentos íntimos podem exigir sua atenção hoje, Ares. É um bom momento para fortalecer esses laços através de uma comunicação honesta e aberta. Compartilhe seus pensamentos e sentimentos e incentive seus entes queridos a fazerem o mesmo. Essa transparência pode levar a relacionamentos mais profundos e significativos. Se você teve um desentendimento ou tensão com um membro da família, considere este dia como uma oportunidade para curar e reconciliar. A energia do dia favorece a resolução de conflitos e o perdão. Aproxime-se com o coração aberto e disposição para compreender a perspectiva do outro. Criar momentos de qualidade em família é crucial. Organize uma atividade que todos possam desfrutar juntos, como uma refeição caseira, uma noite de jogos ou apenas uma conversa agradável na sala. Esses momentos de conexão são o que fortalecem os laços familiares. Também é importante estabelecer limites saudáveis nas relações familiares. Certifique-se de que esses limites sejam respeitados e que você também respeite os dos outros. Isso garantirá que cada membro da família se sinta valorizado e apoiado. Compatibilidade Ares, hoje sua compatibilidade pode ser mais forte com aqueles que compartilham seu entusiasmo pela vida e estão dispostos a explorar novas oportunidades com você. Signos de fogo como leão e sagitário podem ressoar especialmente bem com você, compartilhando sua paixão e desejo de ação. Signos de ar como gêmeos e aquário também podem ser bons parceiros hoje, pois sua abordagem mais leve e amor pelas ideias podem complementar sua energia dinâmica e ajudá-lo a pensar de forma mais criativa. Tenha cuidado com signos de água como câncer e peixes, pois eles podem ser muito sensíveis aos seus momentos de impaciência ou intensidade. Se você interagir com eles, tente ser mais cuidadoso e gentil em sua abordagem. Signos de terra como touro e virgem podem ajudá-lo a manter o foco e a colocar suas ideias em prática. Sua estabilidade e prática podem ser exatamente o que você precisa para equilibrar sua energia ígnea. Sua cor da sorte hoje A cor vermelha será sua aliada hoje, Ares. Esta cor não só ressoa com o seu signo do zodíaco, mas também lhe fornecerá a energia necessária para enfrentar o dia com confiança e vitalidade. O vermelho é a cor da paixão e da ação, perfeita para um Ares que busca deixar uma marca no mundo. A frase do dia Hoje, movo-me com confiança de que o universo tem um plano magnífico para mim. Eu me rendo e permito que esse plano se desenvolva perfeitamente. Esta frase irá lembrá-lo de se deixar levar e confiar na orientação do universo, permitindo que você aproveite o processo sem se preocupar com o resultado final. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia é que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!